Você é o pé de planta que só dá no interior No interior da mata, coração do meu amor Você é roubar manga com os moleques no quintal É manga, rosa, espada, guardião do matagal Com flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Com flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor